Fala pessoal, aqui é o Knights, trazendo mais um vídeo para vocês no canal Knights of Games e mais um vídeo jogando Sky Children of the Light. Então, ontem eu joguei mais um pouquinho e encontrei o espírito da temporada atual, que é o Lightseekers, aqui no Vale do Triunfo, fazendo as missões diárias que ontem, o NPC aqui da temporada, estavam na frente do portal do Vale do Triunfo. Então, o espírito dessa zona, ou dessa constelação, ele fica no ringue de gelo de patinação que tem no meio do mapa. Então, caso alguém não tenha encontrado, ainda é bem tranquilo. Então, vamos fazer aqui as missões do Sertão Dourado. Então, a gente tem que dar as mãos em um grupo de até quatro jogadores, e eu acabei fazendo isso antes testando gravar o jogo aqui pelo meu computador, mas ficou muito lagado, então eu descartei a gravação. A segunda missão é pegar a luz nas terras abandonadas douradas. A terceira é enfrentar o Dragão Negro e, a quarta, reviver essa memória específica no Sertão Dourado. Então, bora lá, pessoal. Algumas coisas que eu falei errado no último vídeo, não no caso que eu tenha falado errado, mas sim porque mudou em relação à temporada passada. Nessa temporada, quem não tem o passe de temporada, como eu ainda não comprei, vocês podem ver aqui que você entra na loja, eu ainda não comprei. Eu consigo até cinco velas de temporadas atual, completando essas quatro missões diárias, e a quinta é encontrando quatro delas espalhadas na zona respectiva às missões diárias que o NPC tá passando. Então, se eu entrar aqui nas constelações, na constelação da temporada, que é essa daqui, se eu mostrar, então, para vocês o primeiro espírito que eu encontrei ontem, vocês vão ver que eu preciso de 12 velas da temporada para ganhar uma bênção desse espírito, que aí vai me liberar, então, o primeiro cosmético desse NPC, desse espírito, que é essa máscara, e assim que eu liberar, então, esse nódulo aqui da árvore desse espírito, eu vou ver que vai ter mais uma bênção aqui, para um número respectivo de velas da temporada, que depois vai me liberar, então, o penteado e a flauta. Então, tem esses símbolos aqui da temporada nessa massa, máscara, nesse molde, e na flauta, significa que só quem tem o passe de temporada consegue adquirir. Então, desse NPC aqui, eu só vou conseguir uma bênção, duas bênçãos, e esse penteado aqui. Então, por isso que vale a pena, além de ganhar 20 velas da temporada a mais, e conseguir uma vela diária a mais, que fica aqui nessa estátua, também tem cosméticos exclusivos para quem compra a temporada. Então, bora lá! Como o controle de PS4 para jogar esse jogo ainda tem fase de adaptações, e eu ainda não sei direito todos os reinos com o botão certinho, vocês vão ver que eu vou estar bem atrapalhado para jogar. Mas vamos lá! Eu recomendo fortemente que vocês joguem pelo menos todos os reinos em ordem uma vez, antes de sair fazendo as missões da temporada. Quer dizer, não deixem de fazer as missões diárias, né? Sempre façam, porque deixar vela da temporada para trás é desperdício de cosméticos, né? E aí, quando a temporada acaba, todas as velas excedentes que não foram trocadas por velas da temporada, elas são transformadas em velas normais. Então, por isso que é muito benéfico a gente sempre cumprir todas as missões. Então, vocês estão vendo que tem uma bola de luz voando e flutuando ali no canto superior direito? Essa é uma das missões diárias, que é pegar aquela vela. E como eu falei, isso é um jogo online, então tem mais duas pessoas aleatórias jogando ali comigo, e elas aparecem com esse avatar padrão aí, sem muita personalização, porque eu ainda não encostei neles. Aqui tem uns caranguejos, pessoal. Aqui são um pé no saco. E aí a forma de derrubar eles, olha, ele tá de ponta cabeça, é como demonstrei, é fazendo... segurando bolinha do controle, segurando na cabeça do nosso personagem na tela, e... puta merda, ele acabou de... de me atacar aí, e eu perdi um pouco do meu poder de voo. Eu completei uma vela, que tá piscando ali em vermelho, e apertei o L1 do controle do Playstation para receber ela. Então agora eu tenho oito velas normais. Vamos recuperar o nosso... Olha, eles já começaram a recuperar o espírito. Você vê esse rastro passando por aí? Esse aqui é o espírito que a missão diária pediu pra gente salvar. E pra salvar eles é só a gente encostar assim neles, como tá mostrando aqui. Então ele vai até lá na frente, eu encosto, e enche a barrinha dele. E acabei de recuperar ele então. A gente dá um tchauzinho pra ele, e pronto. Essas plantas aqui da escuridão a gente vai queimando com a nossa própria luz. E conforme a gente vai queimando elas ao longo do mapa, a gente vai recuperando o poder de luz que vai enchendo a nossa barrinha de vela ali no canto superior esquerdo. Então a gente já encheu o nosso poder de voo. Então vamos tentar recuperar agora... essa luz aqui. Eita! Conseguimos. Então a gente já fez acho que três das missões diárias. A primeira era dar a mão pra quatro jogadores, que eu fiz fora de vídeo, pessoal. A segunda era recuperar esse espírito. A terceira era a gente pegar essa bola de luz que fica voando, que a gente já pegou. E a quarta é enfrentar um dragão negro. Eu não sei onde fica o espírito da temporada nesse mapa, vamos tentar achar nesse vídeo aqui. Tô com pouco poder de voo, preciso economizar e ficar mais andando assim. Tô um pouco confuso ainda jogar com o controle. Tô acostumado a jogar só com o touch screen do iPhone. Então ali tá vindo um dragão negro, ele vai matar essa... a raia da luz, infelizmente. Mas é uma animação padrão que sempre acontece quando a gente chegar nessa parte do mapa. Então vamos queimar aqui essa planta da escuridão. E agora a gente precisa enfrentar ele. Pra enfrentar ele, nada mais é do que a gente ser notado por ele, deixar ele ver a gente e escapar e fugir pra ele não matar a gente. Se ele mata a gente, a gente perde uma das nossas capas de voo, o que é uma merda. Olha, ele acabou de me ver. E uma dica pra fugir dele... Ah, ele vai me pegar. Puta merda. Viu? Eu perdi duas, três capas de luz. Vamos tentar recuperar rapidinho. Nossa, consegui recuperar. Nunca consegui recuperar antes. Então não perdi nenhuma capa, ainda bem. E vamos recuperar a luz aqui nesse fogo, que tem aqui nessa chama. Ele tá passando aqui por cima desse local que eu tô. Olha, tem alguém recuperando um espírito desse local. E ele não aparecia pra mim antes, porque eu já recuperei todos os espíritos desse mapa. Eu acredito, porque eu não deixei nenhum pra trás. Então eu enchi o meu poder de voo. Vamos ver se a gente acha o espírito... Ai, cacete. Ó, o dragão negro me viu, mas eu tô escondido aqui atrás. E ele viu outro. Foja. Foja, amiguinho. Cadê a capa dele? Porque eu posso salvar ele pegando a capa dele, eu acho. Vamos ajudar ele. Então eu botei a minha vela perto dele, então ele se recupera mais rápido. Aqui tinha uma planta da escuridão que já foi queimada por alguém. Se a gente segura a bolinha ou segura na cabeça do nosso personagem na tela e solta, ele faz esse círculo de luz ali que eu mostrei. E a gente consegue ver se tem algum espírito a ser salvo por perto. Aqui não tem nenhum. Ah, esse aqui já é quase a metade dessa constelação, desse mapa. Desse reino. Eu não sei como é que se chama direito. Mas eu sei que a gente ainda não encontrou o espírito da temporada desse reino. Olha, aqui tinha uma criança da luz que eu já salvei. A gente pode ver a sombra dela, não é? A luz dela. Que a gente consegue recuperar o nosso poder de voo. Então aqui o mapa se divide. A gente pode ir pela direita. Que tem uma barreira que pra gente conseguir entrar, a gente já tem que ter salvo um certo número de espíritos desse local. Que é... 1 barra 1. Então eu consigo entrar. Mas vamos ver se a gente... Se o espírito da temporada desse local não tá por aqui. Ó, aqui tem... 3 ou 4 dragões negros sobrevoando. Aqui tem um, lá tá o outro. O terceiro e o quarto estão ali atrás. Ó, aqui tô recuperando o meu poder de voo porque tinha uma criança da luz que eu já salvei. E como eu já tenho salvo várias crianças da luz e eu já renasci umas duas ou três vezes pelo Éden, É, o meu poder de voo já é bem grande em relação ao que começar a jogar agora. Então é por isso que eu consigo passar aqui por cima dos dragões. Aqui é outro espírito que a gente tinha que salvar. E eu já salvei ele uma vez. É que pra salvar os espíritos nada mais é do que jogar pelos mapas e ir encontrando eles. E eles vão mostrando uma memória do que foi acontecendo com eles, como tá mostrando agora. Pra gente entender um pouco da história do que aconteceu com todos esses espíritos anciões. E eles ensinam pra gente, então, uma certa emoji ou emote com uma ação. Que no caso desse daqui é de ensinar a gente a andar como se a gente estivesse andando sorrateiramente e se escondendo de alguma coisa, que no caso é dos dragões. Então se eu apertar o triângulo e vir aqui nos emojis, eu acho que era essa daqui. Que é uma forma fixa de andar e a gente sempre vai andar sem ficar nessa posição de estar se escondendo de alguma coisa. É esse aqui. Tá mais difícil achar os espíritos. Olha, tem alguma coisa pra lá. Que brilhou. Ou é uma criança da luz. É uma criança da luz. Então eu preciso encontrar mais sete pra subir o meu nível de voo. Ó, consegui me esconder na caverna e por isso que o dragão não me pegou. Vamos seguir por aqui mesmo. Eita. Ah, puta merda. Ó, eu perdi três capas de voo. Sabe por que eu abri um menu correndo? Porque tem uma forma de fugir dos dragões. Olha, mais uma. Não, 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 não. Volta, volta, volta. É porque assim, quando o dragão vê a gente logo no início, se a gente abrir um menu e apertar pro lar, a gente volta pro nosso lar e o dragão não pega a gente. E aí quando a gente volta pra esse mesmo reino, a gente volta a partir desse ponto daqui e não desde o início. Aí foi isso que eu tentei fazer rapidinho, porque como eu tava com pouco poder de voo, eu não ia conseguir fugir do dragão manualmente, não. Bom, eu acho que o espírito da temporada dessa constelação não tá por aqui. Senão a gente conseguir ver uma coisa brilhante, azul, como a gente viu a criança da luz que eu acabei de pegar. E puta merda, mais uma vez. Será que eu perdi? Não. Viu? Agora deu certo. Deixa eu mudar essa forma de andar que eu não gosto dela não. Eu prefiro essa daqui, ó. Que a gente fica assim e a nossa capa fica bem visível. Mas já que a gente tá no lar, vamos devolver as missões aqui pro NPC. Então a gente acabou de ganhar mais três velas da temporada, então atualmente estou com 12. E bora continuar até o fim ver se a gente acha então o espírito dessa zona aqui. Zona, reino, constelação, não sei. Porque cada reino, cada portal, a gente encontra espíritos que formam uma constelação. Acho que essa é a definição correta. Agora está nesse deserto gigante aqui que eu não gosto. Tchau. Estou recuperando aqui o meu poder de voo sempre que tiver alguma vela, algum animal de luz, como uma borboleta, pássaros ou aquelas raias voando. Ou plantas dominadas pela escuridão e a gente queima essas plantas e consegue recuperar o nosso poder de voo. Além disso, a gente consegue recuperar o poder de voo em espectros de crianças da luz que a gente já recuperou, como eu já mostrei algumas vezes. Se eu aperto a bolinha ou na cabeça do nosso personagem no touchscreen, a gente faz a nossa forma de se comunicar. Aí a gente consegue ver se tem algum outro jogador por perto. Aí tá vendo aquela estrela lá atrás? Lá é algum jogador online jogando nessa mesma instância que eu tô. Que como eu comentei no primeiro vídeo jogando Sky, cada vez que a gente entrega um handle, ele gera aleatoriamente uma instância com mais sete jogadores. Aqui tinha uma planta dominada pela escuridão, por isso que tinha essas bolinhas de luz pra coletar. E que provavelmente alguém que tá na instância que eu tô jogando já queimou. Eu consigo mudar a minha voz aqui. Aí eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco tipos de vozes, né? Então, essa aqui é padrão, essa aqui é de raia da luz, essa é de uma raia espectral, que vocês vão ver mais pra frente. De pássaro e de, sei lá, peixe. Eu gosto da desraia. Aí a gente seleciona. A nossa voz sempre vai ser da voz respectivamente selecionada. Vamos voar bem alto agora pra ver se a gente acha o espírito da temporada aqui do... Sertão. Acho que esse é o nome. Não tô vendo nada. Que saco. A temporada passada, o espírito da temporada desse local ficava bem... No primeiro dragão negro lá onde eu morri umas duas, três vezes. Nesse vídeo mostrando pra vocês. Bom, mas acho que não tá por aqui, senão já tinha aparecido. Então, provavelmente deve ser na bifurcação do mapa. Onde eu mostrei que pra direita tava fechado... Que pra passar já tinha que ter coletado no mínimo um espírito desse local. Então, acho que eu devia ter entrado lá. Agora a gente tem que fugir rapidinho. Se não, esses dragões vão pegar a gente. Eu não tô com pressa pra achar todos os espíritos da temporada, porque tem 47, 46 dias ainda de temporada. Olha, tinha uma criança da luz lá atrás. Bom, como eu já peguei várias crianças da luz e o meu poder de voltar grande, mas eu já morri umas duas vezes nesse vídeo. Olha, o que que é isso? Acho que é o espírito que a gente salvou. É, como eu tava falando, como eu morri duas ou três vezes pros dragões negros nesse vídeo, crianças da luz são regeneradas ao longo do jogo pra eu conseguir recuperá-las de volta, entendeu? Como é que eu sento aqui com o controle? Era o R2. Era o rato óbvio Hoje, às vezes… … E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então através dessas pequenas animações e salvando os espíritos é que a gente vai entendendo pouco a pouco a história do jogo. Vai dizer que é um jogo lindo, pessoal. E assim ficou pronto. Então já que a gente não encontrou o espírito da temporada dessa zona, desse reino, vamos voltar para o nosso lar. E aí eu vou voltar então rapidinho para o Vale do Triunfo para mostrar para vocês onde fica o reino... o reino não. É onde é que fica o espírito da temporada do reino do Vale do Triunfo que eu encontrei ontem. Então vamos lá. Então o Vale do Triunfo está aqui. Para encontrar o espírito dessa temporada, o The Lightseekers, é só a gente seguir normalmente, não vai ser nada difícil de encontrar. Pelo Vale do Triunfo. E é a primeira vez que eu estou jogando essa descida aqui com o controle e está bem divertido. Está sensacional os direcionais com o controle, só está difícil mesmo fazer os emojis, dar a mão para outros personagens, pegar as velas e essas ações que estão com os outros botões que não são os direcionais. Mas olha, eu estou pegando muito mais velas nessa descida aqui com o controle do que eu já peguei antes. Então, a gente está aqui no ringue de gelo, como eu falei para vocês, e eu não vou conseguir mostrar para vocês porque eu já encontrei ele ontem, mas ele fica por aqui no ringue de gelo. Você vai ver um espírito azul cintilante, aí você encosta nele uma vez e ele vai ficar andando, contando uma mini historinha para vocês, até você pegar ele quatro ou cinco vezes e pronto. Só que para finalizar, você não, para finalizar a coleta dele, digamos assim, a recuperação desse espírito, você tem que seguir aqui no Vale do Triunfo até o final e aí então voltar para o lar. Mas então é isso, vamos voltar para o lar e eu acho que eu vou encerrar esse segundo vídeo jogando Sky. A outra coisa importante que vocês vão perceber, o espírito da temporada sempre vai estar na frente de um dos portais, então as missões daquele dia são nesse portal. E sempre vai ter duas velas vermelhas e um portal respectivo, o que significa que nesse mapa, nesse dia, você vai conseguir coletar muito mais velas normais em relação aos outros mapas, porque vai ter várias velas vermelhas que elas dão muito mais luz para você. Mas então acho que é isso pessoal, vou encerrar por aqui. Deixa eu dar mais um tchauzinho para vocês. E até o próximo vídeo pessoal.